Respeitável público Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Na, 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 na Ah, já, já pode parar, tá, 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 tá Podem tentar mas não vão me pegar Terror nenhum, du, 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 du Com meu poder derrubei um por um Vivei fazendo de tudo pra te atingir Elisagem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Tá aqui do alto, não tô te escutando Cê vai falando, eu vou paturando Sei que cê gosta de ouvir os abraços Mas gosta muito, mas de mim vai sangrando Ah, a cara puta serviu Cadê você? Ninguém viu Tô dominando o Brasil Apagou o dedo E venha ver os deslitos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada Vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, é só mesmo assistir a queda Na, 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 na 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 Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Não fico de fora dessa Já tenho meu ingresso pra te ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, é só mesmo assistir a queda Na, 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 na. Transcrição e Legendas Pedro Negri